This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm... Meu nome é Cleber Solvieira, tenho 22 anos e essa tarde eu vou para o RU. Os 10 mandamentos do rei do RU são o seguinte. Primeiro, você precisa se vestir sempre com blusas que tem o símbolo da universidade. Que são as blusas dos Jogos Universitários, as blusas do curso e também aquelas que vendem no quiosque do campus, tipo essa. Você tem que chegar num carro, um carro potente. O Mercedes é um mito, né? O Mercedes é o site do costume de qualquer universitário que se preze. É um carro luxuoso, é um carro espaçoso, vários lugares, você tem o seu motorista particular. O único problema é que você tem que pagar um crédito na carteirinha e de vez em quando rola aquelas encoxadas. Mas nada que colocar a bolsa para trás não tem jeito, né? Quando você está no self-service, você é mais um. Agora, quando você está no RU, você acaba ficando em evidência, né? Porque o RU é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. E a conta, você sabe, né? Ela pode variar de um em vinte até um infinito. Quatro, cinco, seis reais se você pedir um refrigerante. No RU sempre tem uma ou duas tias que acabam servindo eu e meus convidados. Isso é uma coisa que você já não tem no self-service, né? No self-service você não tem todo esse luxo, todo esse glamour. Eu vou para RU com mochila até mesmo para guardar o meu lugar na mesa. As pessoas acabam, infelizmente, até por bobeira, mas tem um pouco de inveja de você ter conseguido lugar. E também para guardar os notebooks e celulares que eu vivo achando perdido pelo campus. Vou te ser muito sincero quanto à questão do baré. Eu prefiro tomar coca, mas o baré são status, entendeu? Até porque existe toda uma preparação quando você pede um baré. É bem com fogo e tudo mais. Outra coisa importante é você ter no seu RU pessoas de outros cursos, colegas, no geral. Até mesmo para você aumentar o ciclo de amizade e de vez em quando conseguir aquela furada na fila, né? Isso aí vai agregar tudo. Vai agregar o seu baré, vai agregar o seu busão, vai agregar a tudo. Sabe uma coisa? Mas eu acho pesado falar. Eu já limitei cachorro dentro da RU. Debaixo também. Quem está na RU tem que ter um Instagram. Se não tiver um Instagram não é legal. Você precisa tirar foto da sua comida, colocar um filtro legal, usar aquelas tags bem bacanas. Hashtag Amir Federal, Hashtag Deus me salve dessa. Essas coisas. Eu não queria andar num busão legal, usar foto da universidade que estudam, comer na RU de uma Federal, bebendo as melhores bebidas. Então assim, isso acaba gerando um pouco de inveja, né? Sei que muita gente pode criticar, vai falar, mas enfim. Eu acabo vendo isso como uma inveja. Tchau, tchau.